E aí rapaziada, tranquilidade, mano, começando um vídeo novo no canal e é o seguinte Vamos dar o talentão hoje no Sonatão Chaves, certo? Vocês acompanham aí comigo, vamos lá, vamos ver o que a gente vai fazer Estamos fechando uma parceria nova aí E vocês vão ver que a parceria é monstra, demorou? Então vamos lá comigo lá Tá chegando no canal aí agora, se inscreve no botão vermelho Deixa aquele like, não esquece de acompanhar a gente nas redes sociais aí abaixo, fechou? E é nóis, tamo junto, partiu! Transcrição e Legendas por Querida Criança Tenho cartão E aí 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 O que eu quero dizer é que vocês não têm sido um sonho, até em high school. E vocês não têm sido um sonho, até em high school. E vocês não têm sido um sonho, para aqueles que vocês sabem, eu sei, e seu apoio significa tudo. E para provar, virar de qualquer lugar e tornar qualquer coisa. E você pode tomar o que você ama e fazer tudo. Mas nós somos mais grandes do que nós. We made it everything, you know it's because I wear my work. Like a wedding ring, sticking to my crib, put honesty above everything. Cause I ain't been perfect, but at least I got a purpose. Rats and stars and my contactless, we hippies and we merchant. Conversations with the greatest, can't wait to say I'm... Mano, o Vinicius está num talent no couro aqui dentro, ó. Mano, o trampo é foda de verdade, rapaziada. De verdade mesmo. Estamos... Está terminando de... De colocar a fita. Ele vai começar na máquina agora, ó. Ele vai começar na máquina. E aí E aí E aí E aí Em Vamos lá. 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 Vamos lá.